Livro Confia e Segue Refletindo Juntos Inegavelmente, a preocupação estéreo em torno da morte, no plano físico, é assunto que se deve arredar das atividades da vida. Não acontece o mesmo, porém, com relação ao tempo de que a criatura dispõe no espaço limitado da reencarnação. Então, reportamos-nos a semelhante contraste para salientar a importância do bem que se deve fazer no quadro das horas. Reflitamos nisso e, quando se fala possível, não adies a realização dos teus propósitos de tudo ajustar no próprio caminho, aos imperativos da consciência tranquila e feliz. Se guardares o projeto de construir para auxílio aos pequeninos sofredores, começam parando a esta ou aquela criança necessitada de apoio. Se pretenderes criar um grande estabelecimento de socorro para as mães desvalidas, principia protegendo alguma de nossas irmãs situadas na maternidade do sacrifício. Se idealizares a fundação de obras destinadas à assistência em favor de nossos irmãos idosos do ponto de vista da existência terrestre, incita-te na sustentação de algum companheiro que o tempo e a doença invalidaram para o trabalho, esquecido nas retaguardas do sofrimento. Se desejares estender o coração numa dádiva a determinado amigo, faça isso sem demoras. Se tiveres problemas com a família e te propões a liquidá-los, usa paciência e carinho, empreendimento, para logo essa iniciativa de pacificação. Se algum erro porventura emerge das tuas experiências pessoais de passados dias, aproxima-te de quantos te consideram como seus desafetos e solicita desculpas. Ainda que isso te custe desapontamentos e lágrimas, através do melhor a realizar, procura a paz contigo mesmo. E não creias que a nossa palavra apresente qualquer conteúdo de alarme ou qualquer nota de pessimismo. Se conseguires discernir situações e meditar nas oportunidades de elevação que a existência nos oferta, seja qual for a idade em que te encontres, no corpo físico, em matéria de fazer todo o bem que a vida espera de ti. Podes crer que agora é mais tarde do que pensas. Emmanuel Abençoado dia Graças a Deus Através do melhor a realizar, procura a paz contigo mesmo. Alha Através do melhor a realizar, procura a paz contigo. Alha